Oi gente, tudo bem com vocês? A música que eu trouxe hoje chama-se Te Dá Tristeza Nunca Mais Da dupla Edson e Hudson Espero que vocês gostem Dêem o joinha E no final compartilhem Beijos, muito obrigado Eu sei que devem me pensar Que deve estar em algum lugar Que faz lembrar o que passou E até pergunta aonde E até pergunta aonde Estou Foi mal, perdoa o que eu te fiz Pois com você era feliz Te peço, volte atrás e faz Meu sonho reviver Pois te dá tristeza nunca mais Fui como um fraco qualquer Mas não justifica e até O amor é mais forte que a ilusão Você faz parte em mim Não dá pra ficar assim Se você quiser voltar Não puder me perdoar Fui mal, perdoa o que eu te fiz Pois com você era feliz Te peço, volte atrás e faz Te peço, volte atrás e faz Meu sonho reviver Pois te dá tristeza nunca mais Fui como um fraco qualquer Mas não justifica e até O amor é mais forte que a ilusão Você faz parte em mim Não dá pra ficar assim Não dá pra ficar assim Se você quiser voltar Não puder me perdoar Não puder me perdoar Na boca sinto o seu sabor Estou a enlouquecer de amor Te peço, volte atrás e faz O sonho reviver Pois se dá tristeza nunca mais Pois se dá tristeza nunca mais Pois se dá tristeza nunca mais